Alexandre XRE 300, estamos passando aqui na Orla de Natal Está bem movimentado viu, hoje é domingo Eita Litoral, o Litoral é bom demais Rádio XRE 300, estamos passando aqui, o Litoral é bom demais É o modo que você vai vir a gente, vai vir a gente, vai vir a gente Mas, vamos lá, vamos lá E depois a gente vai vir a gente, vai vir a gente, vai vir a gente Vai vir a gente, vai vir a gente, vai vir a gente Por favor, não pare aqui em cima Não vai ser hoje que eu vou passar por cima, vou passar aqui por baixo É uma ponta gigantesca velho, olha por aí Caraca Caraca Olha a visão, ponte baixinha Olha a fortaleza dos reis magos Olha, tem uma piscina natural aqui, o carro dos arrecifes Quase que não sai . 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 Acesse o interior do Forte, temporariamente interditado para execução de obras, desculpem o transtorno. Forte, acesse a mãos. Batalha. Com cuidado pra não cair dentro d'água Essa novisão Show de bola Show de bola Obrigado Lugar maravilhoso Deve ter cuidado aqui com os pedestres Desculpe Tá intermitado pra obras Obrigado Obrigado Olá Vai pular na água Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal